Duas horas e trinta e seis minutos, estamos falando de Singapur e agora nós vamos direto a Moscou. Nilson César traz as informações e agora é futebol, né Nilson? Boa tarde. Que horas é aí? Boa noite pra você, não é? Ah, menina, tô trabalhando pra um tempão. Já são vinte horas e trinta e seis minutos. Nós estamos seis horas à frente em relação ao horário brasileiro. Tô num shopping aqui com o meu amigo Renan. Sabe por quê, Nilson? Que nós não comemos nada, nem no almoço, e nós precisamos jantar daqui a pouquinho. Os preços são bons, Nilson? Ih, tudo caro, meninas. Aproveita a Copa do Mundo pra enfiar a faca. O Putin não amolece pra ninguém, entendeu? Ele enfia a faca no povo. Que preço bom, coisa nenhuma. Tudo caro, bem carinho. Mas não tem problema, não. Não tem problema que nós estamos aí pra uma cobertura de fôlego, que está só começando. E eu queria dizer pra você que nós teremos a abertura da Copa do Mundo aqui em Moscou, com o jogo Arábia Saudita e Rússia, e depois o grande jogo também, na sexta-feira, lá em Sochi, onde está a seleção brasileira, Portugal enfrentando a seleção espanhola. Mas, Denise, conversei com os meus amigos da Rádio Caracol da Colômbia, pra falar um pouquinho da seleção colombiana. Vejam e ouçam agora. Meus amigos, olha, vim visitar o pessoal da Rádio Caracol, que eu conheço desde 1986, na Copa do México. Ei, faz tempo, tudo bem, Tato? Tudo bem. O Tato é relator, grande lutor, da Rádio Caracol da Colômbia. E vocês sempre fazendo um trabalho muito legal aqui em Copa do Mundo, né, Tato? Aqui estamos, um abraço grande a gente de Brasil, traem uma senhora seleção, que esperamos que tenham um bom desempenho como a nossa, a seleção colombiana, que já fez um ruído bastante interessante em território brasileiro, com o desempenho de um James goleador, que vem mais estruturado, mais formado, que temos, afortunadamente, na formação a Radamel Falcao García, outro homem gole importante em todo o andamiaje que tem no trabalho o técnico José Pecão. Isso mesmo. Qual é o grupo da Colômbia? Colômbia, Japão, Senegal e... Polônia, Japão, Senegal. A ver, o que me falta? Polônia, Senegal, Colômbia, Japão. Vai passar Colômbia e mais quem? Mais? Polônia. Colômbia e Polônia. Eu também acho que o Japão e o Senegal vão ficar no meio do caminho. Mas não tem que demeritá-los aí. Não, não é demérito, vai passar a Colômbia e vai passar também a seleção da Colômbia, da Polônia. Da Polônia. Polônia e Colômbia nesse grupo. É, Nilson, a Colômbia não deixa boas lembranças para a gente da última Copa, não por causa do resultado final, mas a Colômbia que ajudou a tirar o Neymar do jogo, da seleção brasileira, quem sabe não contribuir diretamente para aquele 7x1, que a gente quer esquecer. Nós estamos com contato com o Nilson? Não, perdemos o contato. Opa, estou aqui. Então, a Colômbia ajudou a gente a chegar aquele 7x1, viu? Diretamente, mas eu acredito nisso. Então, e daí depois eu perguntei para o Pinto para quem ganha a Copa, ele está entre Brasil, Alemanha e Espanha. Eu sou o Brasil. E você, Denise, quem é que ganha a Copa aqui na Rússia? A torcida sempre Brasil, agora é daquele medinho, né? A gente não pode ir com muita segurança. E, Nilson, sabe o que eu não gosto? Quando a gente pega a retrospectiva de outras Copas, as Copas em que se confiava menos o Brasil foram as que ele ganhou. E agora a gente fica achando que ele está bem, é melhor achar que não está tão bem assim, né? É melhor vir para cá pensando no 7x1, né, Denise? Exatamente. Vamos lembrar, olha, lembra? Aquilo deu errado na última Copa, foi feio. Então, é isso. A gente entra, o que vier é lucro. É isso, então, Nilson. É, eu acho que o Brasil passa com tranquilidade na primeira fase, vai para a oitava de final de Copa do Mundo. Tomara que não pegue a Alemanha logo em oitava de final, porque tem essa chance. Se a Alemanha for a segunda do seu grupo, e o Brasil primeiro do grupo dele, o Brasil cruza com a Alemanha já em oitava de final. Eu não quero esse confronto em oitava de final. Um beijo, Denise. Sabe quem mandou um beijo para você, Denise? E falou que a economia aqui está muito bem, obrigado. Quem? O nosso Putin. Falou, olha, não esqueça de avisar. Mentira, não está tudo isso, não, viu? Não está tudo isso, ele vai ficar... Eu estou do lado do Kremlin. É. Eu estou do lado do Kremlin. Ele falou, fala para a Denise que a minha economia aqui está tranquila, para ela não se incomodar, tá bom, Denise? Tá certo, Nilson. Valeu, um abraço para você. Tudo de bom para você. Um abração.